Tristeza Sim, eu te amo, preciso de você e tudo Toda vez que é ok Eu estou chorando com você aqui Eu estou chorando com você Sempre assim nos estamos Radiuntos em silêncio Estou certo e não preciso De mais nada basta passar o tempo de volta Toda vez que é ok Ei, você rindo comigo Sai, pai, sai Ei, sempre assim nos estamos Radiuntos em silêncio E aí E aí E aí E aí E aí